Oi gente, essa é uma pergunta muito complexa, nós vamos tentar responder por partes. Uma é o transplante pelo intestino e outra é pelo multivisceral, embora os dois possam ter situações em que eles se imbricam muito, mas vamos falar do intestino. O intestino é o transplante que é mais comum dentro da cavidade abdominal, a exceção do fígado e do pâncreas, é o intestino bem mais comum que o multivisceral. Ele acontece em geral por uma atresia congênita do intestino, tem doentes que podem ter um defeito e nascem sem um intestino ou uma parte dele e isso pode levar à necessidade de mais tarde se fazer um transplante. Ou o que nós chamamos de vícios de rotação. O intestino quando você está lá dentro do embrião, ele tem uma sequência de eventos que levam à sua formação. Se você tiver um movimento atrapalhado, você pode ter uma torção do intestino e esses pacientes com essa torção falta sangue e em função disso o intestino morre, ele tem que ser retirado. Esses pacientes podem ter uma necessidade do transplante por esses vícios de rotação e esses vícios de rotação podem aparecer muito tempo depois, porque o intestino tem que ter uma colocação e uma fixação muito boa. Se o intestino não tiver essa fixação muito boa, ele fica com uma folga, por exemplo, isso propicia com que ele faça a rotação e possa ser enclosada. Existem algumas outras doenças que também podem levar a doenças inflamatórias do aparelho digestivo e que atualmente podem ser indicação do transplante do intestino. E também, mais recentemente, nós vemos que quando se tem doenças como traumas abdominais ou uma inflamação aguda do intestino, apendicite aguda que é operada muito tardiamente e ou num trauma, ferimento por arma de fogo ou uma facada e que se faz a costura do intestino, os pontos abrem, se costura de novo, se resseca aquele pedaço do intestino, isso vai numa sucessão de procedimentos que a gente chama de catástrofes abdominais. Então, cirurgias, pacientes com 10 cirurgias, 15 cirurgias que se teve para manter o vivo, retirar todo o intestino, então são encaminhados para que a gente faça a avaliação para o transplante do intestino. Esses pacientes então são colocados um programa de alimentação parenteral e domiciliar, eles recebem uma alimentação pela veia, inicialmente por um tempo no hospital, alguns poucos a gente consegue mandar para casa, muito caro, tem que ter um financiamento do governo, muito complexo, outros centros fazem. E aí esses doentes então são, a gente tenta fazer um esticar o intestino, que a gente chama de alongamento intestinal, com cirurgias para tentar ver se a gente aumenta o intestino e ele consegue absorver os alimentos. Se não for possível, esses doentes têm que ir ao transplante de intestino. E o transplante multivisceral, a causa mais comum é que são entopimento das veias do intestino e do fígado e que o paciente tem uma trombose mesentérica e do eixo portal. Isso impede que o doente se alimente, ele tem muita dor ou ele tem muita diarreia, ele tem água na barriga, então fica muito difícil manter esses doentes vivos e aí ele termina também perdendo a função do fígado e aí ele tem necessidade de múltiplos órgãos. Ele tem que se transplantar todos os órgãos do aparelho digestivo e destino, estômago, o odeno, destino delgado, às vezes nós colocamos o colo, pâncreas e fígado. Então é multivisceral porque nós trocamos todos esses órgãos e colocamos novos fazendo os enxertos venosos. Então nós trocamos esses órgãos que estão entupidos com as veias entupidas por uns órgãos bons ou em alguns tipos muito raros de tumores que envolvem todo o aparelho digestivo e do ponto de vista oncológico nós precisamos tirar todos esses órgãos para que se tente a cura do paciente. São principalmente os tumores neuroendócrinos, os tumores que a cometem já de maneira muito avançada, o intestino, metástase no fígado, tomando pâncreas, por exemplo. Essas são cirurgias muito grandes, é a maior cirurgia do aparelho digestivo e são casos muito raros e especiais. Por isso que a gente recomenda que quando se tem esse tipo de complicação, se procure todos os centros muito especializados para evitar que essa sucessão de eventos ou a progressão muitas vezes da doença ou do tronco leve a complicações e que termine por esse procedimento muito grande. Então nós temos outras maneiras de tentar resolver antes o problema evitando esse transplante. Por isso nós recomendamos sempre se informe, hoje é fácil na internet, centros de referência para que você possa ter talvez uma solução e não precise chegar ao transplante multivisceral intestino. Eu espero ter explicado, muito obrigado!